Fala aí, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! É, pessoal, depois de um empate muito frustrante ontem contra o Guarani, o Vasco já se prepara para a próxima partida na semana que vem contra o Brusque. Vamos falar um pouco aí da expectativa para esse jogo aí, como que está a situação do Vasco na Série B, alguns retornos importantes ao time titular do Vasco, também um desfalque aí para o próximo jogo. Também vamos falar da vinda dos norte-americanos da 777 Parts, já tem data marcada para eles estarem novamente no Brasil e fechar aí a proposta oficial para comprar a SAF do Vasco. E também vamos falar da situação envolvendo Allan Kardec, que deu uma declaração sobre o seu possível retorno ao Vasco. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco! Fica sempre muito informado com as notícias do nosso Vascão. Bom pessoal, ontem após o empate para o 0x0 com o Guarani, o Vasco continuou no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Vasco é o terceiro colocado aí com 14 pontos, né, torcendo ainda nessa rodada para um tropeço do Bahia, que ainda joga, e se o Bahia vencer ou empatar o seu jogo, ultrapassará o Vasco aí na tabela, né, o Vasco voltará a 4ª colocação. Fato é de que o Vasco não irá deixar o G4, está garantido aí pela 2ª rodada seguida dentro do G4 aí na Série B, só que o torcedor ficou muito frustrado ontem com aquele empate, né, torcedor do Vasco lá de Manaus lotou o estádio, cara, empurrou o Vasco, infelizmente os jogadores esbarraram demais nas suas limitações e não conseguiram aí ajudar o Vasco a vencer um jogo até mesmo até fácil, né, porque a Mauri esmagadora era de torcedores vascaínos, o Vasco tivesse um elenco um pouco melhor, um time melhor, teria conseguido vencer o Guarani com certa tranquilidade, né, o Guarani, como eu falei ontem no nosso pós-jogo, não vive a sua melhor fase, estava na zona do rebaixamento, vivendo aí um péssimo momento, só que o Vasco não conseguiu matar o jogo, não teve capacidade, qualidade suficiente para vencer o Guarani, né, esbarrou muito também nas limitações do nosso meio campo e principalmente do nosso centroavante Raniel, que é horroroso. O Vasco já vai iniciar a preparação para o jogo aí, contra o Brusque na próxima quinta-feira, dia 26, em São Januário, o Vasco tem a obrigação de vencer esse jogo aí, o Caldeirão de São Januário promete estar lotado para empurrar o Vascão para mais uma vitória nessa Série B e com certeza progredir dentro da tabela e dentro do G4, né, cara. Para esse jogo também vamos ter o retorno importantíssimo aí do meu campista Nenê e também aí do volante Yuri Lara, né. O Nenê, para muitos que criticam ele, ontem ficou nítido para praticamente todo mundo que o Nenê é extremamente importante no elenco do Vasco, não tem um substituto à altura do Nenê. O Bruno Nazário é ridículo, cara, não tem nenhum que falar desse jogador. O outro jogador que entrou no lugar ali, o Isaac, sequer vinha sendo relacionado e já foi utilizado pelo Zé Ricardo, né. O jogador ficou visivelmente nítido, que estava sem ritmo de jogo, apesar dele ter corrido, tentado ali fazer alguma coisa diferente. Não foi nada além disso, porque o jogador não via jogando, cara. O jogador não tem mais tempo de jogo, não tem mais aquele condicionamento físico ideal, porque o cara não estava sequer sendo relacionado, né. Essa dependência do Nenê fica muito nítida todas as vezes que ele não entra em campo, principalmente nesse último jogo contra o Guarani, né. E também o Yuri Lara, que é o primeiro volante, o único primeiro volante ali de qualidade que temos no elenco do Vasco. O jogador extremamente importante na marcação. O Vasco, apesar de não ter levado o gol ontem, sofreu bastante em contra-ataques, né. E a presença ali do Yuri Lara teria anulado o Giovanni Augusto, que sem dúvida nenhuma foi o melhor jogador do Guarani. Quem diria, né, cara. O Giovanni Augusto acabando com o Vasco, né. Um ex-jogador em atividade até então. E sem dúvida nenhuma foi um dos jogadores principais do Guarani, atrapalhando muito a zaga do Vasco. Para esse jogo contra o Brusco, o Vasco também vai ter o desfalque aí do Gabriel Dias, né. O lateral direito tomou o terceiro cartão amarelo e está fora dessa partida. Ele que ontem fez o seu melhor jogo com a camisa do Vasco, disparado a melhor partida dele, vestindo a nossa camisa. Teve inúmeras oportunidades para fazer o gol da vitória, né. Ele ajudou muito o ataque do Vasco. Era um homem meio que um homem surpresa ali na área. Tentou finalizar algumas vezes, mas sem sucesso. O jogador evoluiu bastante aí dos últimos jogos para cá e com certeza vem agradando aí alguns torcedores do Vasco, né. Ele foi muito criticado. Eu critiquei duramente aqui a contratação desse jogador. Os jogos iniciais do Gabriel Dias foi desastrosos, né, cara. Foi péssimo, realmente. Mas ele parece que dá amostras que pode evoluir e ajudar, quem sabe, o Vasco ainda nessa Série B. Obviamente a gente espera que o Zé Ricardo trabalhe bem aí. O Carlos Palacios, que é a preparação física do Vasco, deu o aval logo para ele ser titular, porque o Vasco não pode mais jogar sem esse cara. Ele joga pouquíssimos minutos. O Vasco precisa dele os 90 minutos dentro de campo, cara. Um jogador extremamente qualificado, tem qualidade diferenciada e, óbvio, é um dos principais jogadores do elenco do Vasco, né. Quando ele entrou ontem, ele destruiu, né, cara. Fez uma das suas melhores partidas, se não a melhor partida dele, com a camisa do Vasco. Um jogador tecnicamente dispensa muitos comentários e eu torço bastante para que ele dê certo com a nossa camisa. Mais jogadores desse nível do Carlos Palacios, o Vasco certamente estaria brigando por esse título aí disparado da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, temos um elenco muito fraco. Ontem ficou bem nítido isso. A falta de um elenco um pouco mais qualificado pode atrapalhar a vida do Vasco ainda nessa Série B. O Vasco informou hoje que os executivos da 777 Partners estarão no Rio de Janeiro nos próximos dias 26 e 27 de maio para a finalização da due diligência, né. E a conclusão de procedimentos com vistas à aquisição dos 70% da futura SAF do Vasco. A gente torce bastante para que seja logo vendido, né. Hoje, de acordo com o portal vascaino.net, há informações que os norte-americanos desejam reforçar a equipe do Vasco aí. Setores como o meio-campo ataque já estariam sendo visados pelos norte-americanos, pelo scout da 777 Partners. E o Vasco, com certeza, deve reforçar esse elenco aí para o término da Série B e, lógico, conseguir esse acesso. E o ano que vem, conseguir montar um elenco de ponta para o Vasco brigar por tudo que disputar na temporada. Como eu falei nesse vídeo, o Vasco precisa urgente contratar aí o meu campista e, principalmente, um atacante, cara. Na minha opinião, o Raniel não é um jogador confiável, é um jogador fraquíssimo. Não tinha que estar nem vestindo a camisa do Vasco. É um jogador muito meia-boca. Enganou muitos torcedores ali no Campeonato Carioca, que ele estava fazendo picks, dando dinheiro para quem dava assistência para ele. Toda semana ele estava fazendo aquilo. Só que aí começou a aumentar o sarrafo dos times, né, cara. Começou a melhorar o nível dos clubes que o Vasco enfrentou. E ele não conseguiu fazer nenhum gol em clássico e não vem conseguindo ajudar mais o Vasco na Série B. Apesar de ter feito gols nos jogos iniciais do Vasco, mas depois que o Vasco começou a ter uma sequência um pouco mais complicada, ele sequer vem tocando na bola, sequer vem fazendo algo de relevante dentro do campo. A gente torce bastante para que esses norte-americanos comprem aí o Vasco o quanto antes e contratem jogadores aí de qualidade para o Vasco realmente conseguir esse acesso sem susto nessa temporada. Como você deve ter percebido, a data que eles vão chegar aqui ao Brasil é no dia do jogo do Vasco contra o Brusque e certamente estarão em São Januário acompanhando o Vasco, né, o período de diligência aí que é aqueles 90 dias que o Vasco deu para a 777 Partsons fazer a proposta. Se encerra agora no próximo dia 21, para quem preferir, famoso amanhã. Obviamente essa proposta não vai chegar amanhã e somente na semana que vem quando os norte-americanos estiverem aqui no Brasil. Deixa aí nos comentários o que você acha da chegada da 777 Partsons, se você confia que eles vão abrir o cofre e comprar jogadores aí interessantes para o Vasco para subir para a primeira divisão. Bom, e por falar em contratações, vamos falar aí do atacante Alain Kadek, né, muito especulado no Vasco nos últimos dias após sair do futebol chinês. O jogador está meio que livre aí no mercado, né, esperando alguma proposta para fechar com algum clube aqui no Brasil. Obviamente deve ter alguns detalhes ainda lá para resolver na China, mas o jogador em tese fecharia aí com o Vasco de graça, né. Ele deu entrevista aí a um podcast lá do Globosport.com e falou de diversos temas, né, falou sobre esse retorno ao Vasco, disse que quer voltar ao Vasco jogando em alto nível, que ele não quer voltar ao Vasco somente para se aposentar, como muitos jogadores aí fazem pelo Brasil afora, né. Alain Kadek disse que tem uma promessa junto com o Volante Souza, que também foi revelado no Vasco, que os dois retornariam ao Vasco, né. Segundo ele, essa promessa era para ter sido cumprido o ano passado, em 2021, mas não aconteceu. A gente sabe totalmente os motivos, né. O Vasco estava na segunda divisão e eles também optaram em continuar ganhando dinheiro mundo afora, né. O Souza lá na Turquia e também o Alain Kadek lá no futebol chinês, né. Mesmo ele ficando sem receber, ele optou continuar lá na China e não retornou aqui o Brasil. Agora o Alain Kadek deve estar com 33 ou 34 anos, se eu não me engano. Parece que dá amostras que deseja retornar ao Vasco. Acho que seria um reforço muito interessante, um jogador extremamente qualificado que chegaria, obviamente, para ser titular absoluto do ataque do Vasco no lugar do fraquíssimo Raniel. Mas até o momento não existe nenhuma conversa entre o Vasco e o Alain Kadek. O Vasco ainda precisa ser vendido para os norte-americanos da 777 Partners, que parece que tem interesse em contratar jogadores aí mais jovens, né. Não tem interesse em contratar jogadores veteranos e pode ser que esses jogadores revelados no Vasco sequer retornem ao clube algum dia, né. Porque de acordo com várias informações que já vazaram aí, eles desejam contratar jogadores jovens do mercado sul-americano, assim como foi o Carlos Palácio com o perfil do atacante chileno que já fechou com o Vasco. Deixa aí nos comentários se você acredita ainda num possível retorno do Alain Kadek com a camisa Cruz Maltina ainda, quem sabe ainda em 2022. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada a receber todos os vídeos aqui do nosso canal. Vamos Vasco! Forte abraço, saudação, vai se cair na todos. Tamo junto, ótimo final de semana! Tchau, tchau!